Música As raças taurinas de gado de corte possuem um diferencial de qualidade já bastante procurado no mercado brasileiro. O Rio Grande do Sul foi o berço da introdução dessas raças no país. Principalmente pela boa adaptação ao clima frio e ao relevo da região. Nos dias atuais, esses rebanhos já são encontrados em todo o Brasil, devido aos trabalhos de melhoramento genético que permitiram sua adaptação a outros climas. Confira no quadro Janela Rural. As raças taurinas de bovinos de corte, desde sua introdução no Brasil no início do século XX até os dias atuais, vem ganhando cada vez mais fama entre os apreciadores de carne e produtores de gado. Música Devido a boa adaptação ao clima e ao relevo do sul do Brasil, que se assemelham às suas regiões de origem, tais raças encontraram na região um ambiente profícuo para se desenvolverem e serem melhoradas geneticamente. Entre as diversas raças de bovinos de corte europeias existentes no país, merecem destaque as raças Angus e Herifor e suas sintéticas Brangos e Bráfor. Música Aqui atrás nós temos um exemplo Herifor e mais o Angus, que foram as duas que dominaram, muito por influência da Argentina e do Uruguai. Nunca esquecendo que nós estamos em uma zona de fronteira. E essas raças foram se adaptando e absorvendo rodeios que não tinham um racial definido. Sendo que as características principais são que são raças precoces, do ponto de vista de terminação de carcaça e do ponto de vista também de fertilidade. Elas têm, em relação às ebuínas, um bom marmoreio, coisa que as ebuínas ainda não têm, até poderão ter lá na frente se forem selecionadas para isso. E essas duas características marcam bem, então, precocidade e fertilidade. Com o passar dos anos, essas raças foram sendo melhoradas com o intuito de melhor adaptação a climas mais quentes, que caracterizam as outras regiões ao norte do país. As pesquisas que a gente desenvolve na Embrapa, relacionadas ao melhoramento genético, elas focam na metodologia, ou seja, para que se tenha um cálculo mais preciso do valor genético dos animais e incorporando diferentes fontes de informação, como a informação genômica, através de marcadores moleculares, a informação coletada no campo do desempenho dos animais e a questão também dos pedigrees em parceria com as associações de raça. Com isso, a gente produz avaliações em sumários, em relatórios, que o produtor usa para escolher os animais, considerando a produtividade e também a relação com o desempenho econômico do sistema de produção. Então, com isso, a gente usa o melhoramento como uma ferramenta para produzir a eficiência e a sustentabilidade da pecuária, gerando animais mais produtivos, mais rentáveis e também com um produto mais desejável, ou seja, que tenha uma carne de qualidade produzida de forma eficiente e sustentável. Como se pode ver, sem os programas de melhoramento genético, a evolução genética dessas raças estaria praticamente estagnada e impactaria na qualidade e na quantidade de carne que consumimos o Brasil afora. O produtor rural, o picoarista, seja ele familiar ou o que produz em larga escala, precisa de incentivos para produzir mais e melhor. Uma maneira de se fazer isso é trabalhar com animais melhoradores, animais que vão trazer uma maior rentabilidade para o seu sistema produtivo. Trabalhar com animais melhoradores, que têm uma genética melhor, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai produzir animais que têm uma maior produtividade e um maior retorno financeiro para o seu sistema produtivo. Há mais de 200 anos, o Rio Grande do Sul tem a pecuária de corte como uma das atividades de maior importância econômica e historicamente se posiciona como centro de criação e melhoramento genético de animais das raças angus, herfor, brafor e brangus, entre outros taurinos e seus compostos. Apesar disso, existe uma necessidade de melhorar o padrão racial e zootécnico dos rebanhos comerciais, em busca de animais mais eficientes e uma carne de melhor qualidade. Grande parte do rebanho bovino aqui no Rio Grande do Sul está na mão de pequenos pecuaristas, os pecuaristas familiares. E junto a isso, a gente vê duas questões que foram os grandes motivadores para o polo gen. De um lado, ainda uma limitação no uso da técnica da inseminação artificial que poderia fazer girar muito mais rápido o melhoramento até a base da pirâmide, ou seja, para todos, o maior número de produtores no rebanho comercial. E também, por outro lado, ainda uma oportunidade para melhorar a padronização genética desses rebanhos. Com isso, o polo gen vem como uma estratégia de levar mais conhecimento sobre o melhoramento de uma forma prática para esse produtor poder trabalhar dentro dos rebanhos dele. E também em oportunizar o uso dessa genética de qualidade que vem de programas de melhoramento, que é uma genética atestada nesses rebanhos. Fundamentais para a qualificação dos rebanhos no Rio Grande do Sul, os programas de melhoramento genético têm um histórico de contribuição para a pecuária gaúcha. Confira na reportagem como o polo gen está selecionando o sêmen dos melhores touros para distribuir aos pecuaristas familiares. O histórico de programas de melhoramento genético de raças bovinas, especialmente as taurinas, é muito expressivo no Rio Grande do Sul. Os programas vêm trabalhando de forma sistemática no melhoramento junto aos criadores e também com as associações de raças, seguidos de outras iniciativas dos criadores e suas associações. Programas como Promebo, Pampa Plus, Natura, Conexão Delta G, dentre outros, vêm avaliando milhares de animais com ênfase em características que são peculiares às raças taurinas, como precocidade tanto sexual quanto de acabamento de carcaça, mas também características que merecem atenção. Uma delas é a resistência ao carrapato, por exemplo. Já temos no Brasil um histórico de, desde a década de 70, de programas de melhoramento genético. Então temos uma grande história desenvolvida. O que é o fundamental? A gente vem trabalhando cada vez mais no aprimoramento dos métodos para calcular de forma mais precisa o valor genético dos animais e trabalhar com critérios mais específicos para os sistemas de produção brasileiros, mas o mais importante é que a gente transfira essa tecnologia para o criador que toma a decisão lá no campo, tanto o produtor comercial como o selecionador, que ele saiba usar essa informação e com isso promova o diferencial e o ganho genético nos rebanhos. Então, para isso, a gente tem que ter uma integração entre todos os elos da cadeia para que o produtor saiba o que o seu cliente vai querer, melhore os seus animais, focando em animais que sejam adaptados ao sistema de produção, que produzam de forma eficiente e rentável, mas também que tenham um produto de alta qualidade para a indústria e para o consumidor final. Mesmo com tantos anos de experiências com animais superiores, o acesso a esse material genético geralmente é restrito a grandes pecuaristas. O custo do sêmen importado e a dificuldade de acesso às recomendações de manejo e controle do rebanho dificultam o uso dessa genética superior pelos pecuaristas familiares. Neste sentido, uma estratégia do projeto que vem também suprir essa necessidade de acesso à genética qualificada são as provas de avaliação a campo de touros jovens. As PACs são promovidas pela Embrapa Pecuária Sul e visam desafiar touros jovens destaque nas avaliações de diferentes programas de melhoramento. Ao final dessas provas, os touros testados a campo e classificados como elite são utilizados como fonte de sêmen para o polo gen. As características como ganho de peso, área de lombo e as avaliações fenotípicas são consideradas. Nos últimos anos, tem fornecido em torno de 30 touros elite para o programa Progen, onde utiliza o sêmen desses animais. Nesses três anos de projeto Pologen, parte dos recursos veio da aprovação desse projeto na Embrapa, mas também de outras duas fontes muito importantes, do Ministério da Agricultura e também de uma emenda parlamentar em 2014, quando ocorreu o primeiro ciclo de estação de montas lá em Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. Esse recurso serviu para subsidiar parte das doses de sêmen com a contrapartida importante, que é a de coletar dados de desempenho desses terneiros para retroalimentar a nossa pesquisa. Para o Pologen funcionar, é fundamental a participação de outros elos da cadeia produtiva. A Emater Ascar, do Rio Grande do Sul, e as associações de raça têm atuado fortemente junto ao Pologen. Os principais critérios que a Emater utilizou para selecionar os produtores que pudessem participar desse programa do Pologen foram, primeiramente, que eles já fossem assistidos da Emater, já tivessem um acompanhamento técnico, já conhecessem o técnico, para que tivesse uma abertura, eles estivessem mais dispostos a receber as orientações do técnico e também poder passar todos os dados que o programa necessita para os técnicos, desde a pesagem dos animais, também uma infraestrutura de manejo da propriedade, para eles fazerem essa pesagem dos animais, acompanhamento, e também a questão do uso da inseminação artificial. Eles já estivessem usando a inseminação artificial, de alguma forma, nos seus rebanhos, já buscando o melhoramento genético. A Associação Brasileira de Angos apoia o projeto Pologen através do seu programa Terneio Angos Certificado, programa esse que visa certificar e diferenciar animais angos e cruza-angos. Para podermos proceder à certificação desses animais, é necessária uma revisão técnica por um dos nossos inspetores técnicos, um momento ímpar para que o criador obtenha conhecimento e troque informações durante essa certificação. Outro foco do Pologen é trabalhar na formação de um banco de dados mais amplo com as informações das progênese de touros jovens, ou seja, seus filhos. Dessa forma, os pesquisadores irão conseguir também aumentar as acurácias de predições de valores genéticos dos touros pais. Além dos produtores começarem a verificar a melhora produtiva dentro das propriedades deles, com indicadores, por exemplo, de taxa de preencheza ou médio do peso ou de ismame, o acesso dos pesquisadores a esses dados de desempenho desses terneiros em diferentes ambientes ajudam a confirmar o potencial genético desses touros que estão em teste dentro do programa de avaliação. Essa iniciativa é muito importante e acredito que todos os programas podem ter benefícios com elas, porque é um trabalho tão bem feito e passar tanta segurança, mesmo sendo em pequenos rebanhos, em criadores que não têm o costume de ter um controle tão efetivo como os programas de melhoramento necessitam, eles conseguiram implementar e conseguiram melhorar muito as informações. Então, eu acredito que é de grande valia para todos os programas que utilizem essas informações para melhorar a acurácia dos seus dados e melhorar, na verdade, os rebanhos como um todo, porque nós melhorando, nós vamos conseguir ter informações mais precisas para disponibilizar para o mercado, o mercado vai utilizá-las e vai comprová-las e o pequeno criador está ganhando também, porque ele vai ter um animal de excelente qualidade para comercializar, para utilizar no seu rebanho, ou seja, é um modelo de que toda cadeia ganha. Mais de 150 terneiros gerados com o trabalho do PoloGem tiveram seu DNA extraído para testes de paternidade. 90% desses animais tiveram a paternidade confirmada. Isso gera confiança para o programa que utiliza esses dados para avaliação dos touros em teste. O quilo vivo do Boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,86, com aumento de 0,41%. Já o quilo vivo da Vaca Parabate foi vendido a R$ 4,13, sem variação. O quilo vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,90, com elevação de 0,68%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,11, com queda de 1,89%. E o quilo vivo do Búfalo foi negociado a R$ 4,04, com elevação de 0,50%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,03, com aumento de 1,98%. Depois do intervalo, conheça o Espaço Rural no Festival Internacional de Balonismo em Torres. A gente já volta!